É isso aí rapaz, tamo aí com as máquinas já apostas, só ligar elas e esquentar um pouquinho né, já são 5 e 54 da matina, vamos rodar 732 quilômetros E vamos na Paula, olha só nego, vamos dar aquele jeito cachorro, entendeu, o Robertão tá aí, Robertão Ganhar um capacetão da Axis bem novo, não dá nem pra ver mano, não tem tanto tempo que tá ainda Deixa pra gente filmar depois né, tá mais curto, tchau, vamos pra estrada Já saímos da BR, certo, deixa eu abrir um pouco aqui E vamos pegar uma estrada, a partir daqui eu não conheço mais então, que a gente vai, os lugares que a gente vai passar aqui são lugares totalmente desconhecidos Isso é bom pro pessoal que fala aí que minhas rifas são uma fraude né Eu venho em um lugar que eu nunca vim na minha vida, que vínculo que eu vou ter com alguém daqui De um lugar que eu sequer vim parar na minha vida Mano, eu acho que a gente fez o caminho errado, cusão Alguma coisa tá me dizendo, vai ter que pegar Ah tá, entendi Aí vamos ter que passar pela polícia, tomar aquele enquadro Vamos ter que, vou passar, voltar Bom dia Bom dia Tá ok Obrigado Que bagulho louco Eles vão parar só pra medir a temperatura da gente Bom dia Só não pode medir a temperatura do motor Eu acho que a gente fez o caminho errado Ah, ou a gente fez o caminho errado, ou o único retorno que tem é esse, porque a gente tem que ir pra lá Nós estamos indo pra Guaçuí Espírito Santo Sei lá, BR-393? Sei lá eu Tá vendo aquela plaquinha de espetuzinho aí, pra trás Vê se eu seguir direto, o senhor vai pegar e se eu seguir... MT-07 Foguete Beleza Beleza Não conheço nada Estamos indo entregar essa moto aqui 689 689 Eu peguei zero E ele que vai me trazer de volta E essa daqui foi rifada Vou entregar Pro ganhador É a única Lander vermelha que tem Não tem outra Ela é Lander Yamaha Agora a gente tem que ir pra lá Pode voltar aqui ou tem que ir lá na frente? Pode voltar aqui Pode voltar aqui mesmo? Aí Chega naquela plaquinha ali, ó Pega ali em sentido Pinheirão Pega direto Vai seguindo a placa de pedido Só uma dor Beleza Maravilha Obrigado Bom serviço aí Deus abençoe vocês e proteja Porque o negócio tá louco Vamos lá Aí Aí podia dar um grau agora, né? Não, né? Falta de respeito, né? Aí, ó Vamos pra cá Pô, que legal a ação deles aí, hein? Se liga na estrada que nós estamos aqui, cachorro Isso aqui é a BR, mano Vai vendo como é que ela é aqui Aqui é Sapucaia, né? Rio de Janeiro Nós acabamos de passar um cemitério ali Cidadezinha mó bonita, mano Ó o barulho da MTzona Céu louco O bagulho grita demais, viado Aí aqui já vira Asfalto, mas continua urbano, né? Olha Céu louco, viado Não deixa escapar não, hein, caralho O bagulho grita demais, viado Ó Aí Céu louco A melhor coisa que eu fiz É colocar escapamento, viado Cê gosta, né, novinha? Cê curte Há um rio ali, ó Eu queria saber por que que a água é barrenta, velho Parece ser um rio tão limpo Tão da hora, mano Água é barrenta pra caralho, mano Desde lá de São Paulo Rodovia Lúcio Meira Rodovia do Aço Dá uma olhada aí, rapaziada O que que a gente tem que enfrentar Pra entregar uma moto de rifa Mano, a estrada inteirinha é assim Sem falar as partes que tá desbarrancada, né? Tem as partes... Essa é a parte boa Essa é a parte boa Essa aqui é a parte boa, tá, rapaziada? A parte ruim Vai, ó Ó Cê tá maluco Olha por onde os caras passam, viado E esse aí, Flamilhão Vambora daqui, caralho Cê tá doido, viado Sim Imagina aí É ver esse doido do céu, Flamilhão Bora Já tá no grau, né? Vai tirar a pontinha Vai agora Aí, ó É um moleque que mandaram no grupo Eu vi igual um leão em volta Vixe, mandaram no grupo, deu Agora os caras já sabem que não ia estar aqui Mandaram lá, mandaram lá Mas tá ligado que não pode, né, mano? Tá embaçado Rapaz, ele tá bebendo todo dia Hã? Ele tá bebendo todo dia Tá bebendo todo dia Aí não tem problema É nóis, rapaz E os grauzão aí, tá saindo? Tá prendendo, é gordo Cê sabe como é que é, né? Gordo sabe como é que é, né? É mais fácil, cara É só puxar É assim Vai lá Vixe, não consigo pegar Pega aí Aí a porta não é diante de nada Não é não? Já perde tudo Lascou, sou tudo Olha lá onde ele caiu Vamos que vamos, cachorro Aqui, vamos fazer um evento Vou trazer você aí É, não é isso? É nóis Tem passada Tem passada em polícia Tem polícia aí na frente Não tem nem pra que se ligar por assim, né? Essa barulheira toda Aqui já é Vinte Santos já Olha os polícia que tem Olha lá Olha o gordão já no grau lá Tão chegando, rapaz Diz que ele tá indo pra lá É só subida agora O outro só... Vai perder tudo, caralho Olha lá Ô gordão Acho que merece você parar com isso, viu? Tá Esse gordão já deixou cair o celular Já deixou cair a carteira Chegamos aí, rapaziada Olha eles lá Entra aqui mesmo E aí gente, beleza? Como é que dá? Tranquilidade Tá todo mundo aqui mais ansioso que eu Tá mais ansioso que você? Pô, chegamos então Aí ó É sua E suja Já pode lavar Já te entrego suja Espera aí que eu já te dou recibo, documento, tudo É sua Tranquilo Tava tranquilo Na multa, na calçada Não acredito que não, não sei É, tá fazendo operação pra conscientizar o povo Sim Sim E o mais perigoso aqui é nós Eu nem lembrava da placa, mano Nem lembrava Não tem nem como correr nesse tempo aí Bom, mas é isso aí, rapaziada Tamo aí na entrega do Landão Aí ó Beleza? Tô gravando aqui mesmo na GoPro Como que você chama mesmo que eu esqueci o seu nome? Diego Diego, né? Pra você ver, os caras falam que é marmelada, né? Não sei nem o nome do cara Os caras falam Só quem ganha é só os parentes dele Não sei nem o nome do cara Vim aqui no Espírito Santo aqui Entregar pra um cara que eu não sei nem o nome E ele é meu parente Imagina se não fosse Mas é isso aí Guaçuí E pra lembrar o nome da cidade Quantas vezes eu perguntei pro seu nome da cidade? Ah, tá aqui, ó Eu não achei a chave reserva Não, eu gosto daquele orçamento que eu fiz de passada Eu fiz da chave Vou pedir a chave Vou mandar pra a chave Beleza O cara trabalha na Yamaha, carai Deixa lá a reserva Vamos embora ali, ó Será que nós achamos uma pousadazinha? Achei, até Meu avô até ligou Já liguei É, porque pegar a estrada agora à noite é ruim Demorou, cachorro Aí, ó Tá doido, tremedeira, velho Tremedeira, su Aí, ó Tamo junto, é nóis, rapaziada É, tem que, mano Tem que ser desse jeito, mano Aí, ó Já não pegava ninguém Agora, então, tá difícil É nóis, valeu E eu vou encerrar o vídeo por aqui Bom Tamo junto Mais uma entrega feita com sucesso aí Nessa época aí Não é do jeito que a gente gostaria, né, mano? Mas vai melhorar, se Deus quiser E na próxima entrega A gente vai fazer aquele perreco Vou trazer o Robert e o Príncipe Vou trazer os dois Meu Deus do céu Até o próximo vídeo